Olá pessoal, boa tarde, aqui é o prefeito delegado Cristiano Xavier de Santa Luzia hoje dia 8 de março, dia das mulheres, parabéns a todas vocês mulheres, mães hoje por volta já das 17 horas nós estamos aqui reunidos com os nossos secretários para a gente nos adequarmos às decisões que foram deliberadas hoje através da Grambel, que é a associação que rege todos os municípios da região metropolitana 35 municípios para sermos mais exatos hoje ficou muito claro a intenção de todos nós de preservarmos as vidas mas também o trabalho e o emprego das pessoas mas estamos por um caminho muito complicado os índices de transmissão, de infecção realmente estão muito acelerados e nós nos reinventamos criando novas maneiras da gente poder passar por esse momento turbulento mas sem prejudicar os comerciantes, os serviços, os trabalhadores da nossa cidade então hoje será divulgado também nos outros municípios algumas adequações que nós vamos ter que fazer por exemplo, a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã do outro dia nós vamos implantar o toque de recolher o que quer dizer isso? é que todas as atividades comerciais, esportivas, templos religiosos tem que se adequar a esse horário até as 19h30 para que às 20 horas a cidade fique permanentemente em silêncio e quieta então essas atividades não serão interrompidas não serão mais restritivas mas elas vão se adequar a essa nova realidade do toque de recolher a partir das 20 horas nós vamos também permitir o funcionamento das atividades a partir dessa hora no esquema de delivery, de entrega não vamos permitir as feiras de grande impacto como a feira do Palmital, infelizmente a gente sabe a necessidade do trabalho mas realmente é inconcebível ontem tínhamos lá quase 20 mil pessoas então pessoal, vamos ter um pouquinho de calma a partir desse domingo a feirinha do Palmital que é considerada de grande impacto não funcionará mais os foodtrucks também só até as 19h30 então alguns que funcionam só a parte da noite já não vão poder mais e os que quiserem ficar até as 19h30 não vão poder mais colocar as mesas e cadeiras e principalmente, isso vale para todas as atividades não será permitido a venda de bebidas alcoólicas nem mesmo no supermercado gelada então são medidas extremas realmente festas e confraternizações em nenhuma hipótese vamos segurar a onda galera são só 15 dias baixar esses índices aí então festas e confraternizações nem residência nem sítio principalmente baile gente esses baile que a gente vê aqui no posto de gasolina aqui no Freemisa estão denunciando muito é aquele outro lá que tem lá na parte alta esses bares não é permitido essas aglomerações vamos ser rigorosos com relação a isso funcionem adequadamente sem beber apenas na entrega de comidas bebidas enfim vamos segurar a onda esses 15 dias em contrapartida a isso com a Nádia também nossa secretária de saúde essa semana ainda nós vamos ampliar 12 leitos de enfermaria e mais 5 leitos de UCI então nós vamos trabalhar para aumentar também nossa capacidade a pergunta que não quer falar é ai o tratamento precoce eu estava discutindo isso com a nossa equipe também nós não interferimos na decisão médica tem médicos aqui que são a favor tem médicos que são contra e essa é uma decisão médica cada médico tem ai sua liberdade de atuar na sua profissão e fazer e receitar o que é melhor para o seu paciente eu acho que é isso nosso decreto deve ser publicado amanhã ou depois de amanhã mas essas medidas já valem a partir de hoje gente hoje logicamente vamos ser menos criteriosos porque está sendo em cima da hora não vai dar tempo de todos se adequarem mas a partir de amanhã vamos começar a fiscalizar de forma mais contundente com a guarda municipal com a polícia militar com todos os órgãos de fiscalização do desenvolvimento urbano da saúde então eu queria contar com a colaboração vocês não sabem e sabem sim o tanto que eu prezo pela continuidade do serviço pela manutenção da economia mas nesse momento a gente tem sim que pisar um pouco no freio 15 dias eu acho que não vai interferir do jeito que está sendo feito na forma de vida e na economia do município e na economia de ninguém então vamos aí vivendo um dia de cada vez durante esses 15 dias nós vamos atualizando os índices nós estamos hoje na fase vermelha ela não é aquela roxa que estamos vendo um triângulo mineiro que foi imposta inclusive pelo governo do estado nós não estamos nesse nível mas justamente para não chegarmos nesse nível é melhor a gente recuar um pouco agora essa forma de recuo ela preserva os empregos preserva também a vida então eu acho que ficou num bom tamanho aí para que a gente possa passar por esse momento de turbulência aí na nossa cidade e contar com a colaboração de todos vocês e ressaltar aqui o que a gente estava dizendo até agora até as pessoas que já foram imunizadas e as pessoas que já foram contaminadas que já tiveram covid gente isso aí já está claro que ela pode ser reinfectada mais vezes tem um jogador da América que parece que é a terceira vez que ele está sendo reinfectado então vamos tomar cuidados todos nós todo mundo de máscara todo mundo firme pessoal do comércio da Avenida Brasília gente eu vejo algumas lojas que ficam os funcionários lá na porta pegando os clientes vão parar com esse tipo de atitude agora nós vamos ser rigorosos queremos ajudar vocês mas queremos que vocês também nos ajudem a passar por esse momento difícil tá bom gente é isso mesmo tem mais alguma coisa acho que ficou bem esclarecedor qualquer coisa mandem aí uma pergunta que a gente está disponível aqui a esclarecê-los uma boa tarde uma boa semana a todos nós